Convido você, ciclista e esportista, para peregrinar pelos caminhos de Santiago de Compostela. Juntos com o padre Bruno, conheceremos Lisboa e iniciaremos nossa espiritualidade nos santuários de Fátima, em Portugal. E na cidade do Porto, iremos de bicicleta rumo a Santiago de Compostela, na Espanha. Saída, 20 de setembro. Serão 12 dias em peregrinação. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus.